Todos aqui, essa família aí, porque é a família que eu falo pra vocês que é a melhor que tem. Mostrando o viado do Yuri aqui, o Jorginho e o que mais? Tem mais nenhuma das outras, Paulinha, Luísa, Maria, Luísa também. Amigos que me conhecem desde pequeno. Então, desde quando era mais novo, eu não me conheci. Então é isso, a presença dos meus pais aqui, que eu amo tanto, Sarinha também, agradecer a Marcela Estela por ter proporcionado aqui esse aniversário. E a minha namorada é a mais linda de todas. E agora chegou o momento, que ela não sabe, conversando com o pai dela, eu pedi pra ela sair da mesa. E eu perguntei, senhor deles, você me dá a sua mão de sua filha, hein, noivado? Político! 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 Vem, Paulinho! O pé tem três leis! Ei, se toma um. Vem, o penn Jamie! Se toma o reju bo него! Político! Aplausos Aplausos Vamos comer bolo então